Hahahaha! Por essa você não esperava, não é mesmo, Rocia? Ah, o quê? O que houve? Americanzins que assumiu ser caloteiro! Ei! O quê? Não, eu... Você percebeu que foi burrice colocar um palhaço na presidência? Não, quer dizer, talvez, mas não é isso! Já sei! Europa te mandou mais tanques para Mãe Rancho destruir tudo de novo! Mas não dá nem mais vontade de falar! Ah, vamos lá! É brincadeira! Tenta de novo! Ah, e era só contra-ofensiva minha! Eu ataquei Herson! Destruí barragem de novo a Korrovka! Só isso! Yeah, that's right! Espera, isso é sério? Você realmente fez isso? Ah, eu... Eu fiz! Eu fiz isso sim! Ha! Você não esperava por essa contra-ofensiva ucraniana, não é? Eu não esperava que você fosse atacar seu próprio povo! Ha! Espera, o quê? Mãe Rancho, eu nem que sou o Herson, mas seus cidadãos ainda meio que são ucranianos! Quer dizer que você alagou a própria antiga cidade? Zelenskiiiiiii! Ah, blot! É por isso que essa contra-ofensiva não tem nada a ver com a Ucrania! É tudo culpa da Rússia! Hã? Ah, não, não! Fui eu mesmo! Não, não, não! De fato, eu tenho certeza... Não, não, não! Eu realmente ataquei a... Quiet! Mas é pra eu assumir as contra-ofensivas ou não é? É pra você ficar quietinha e fazer o que eu mando para não manchar a nossa imagem! Mais do que já está manchada, francamente! Sabe quanto custou meus tanques alemães? Mãe, doite e panza! Ha! Panza! Não, a mídia internacional está dizendo que a contra-ofensiva está sendo um sucesso e... E desde quando a mídia internacional venceu a guerra, Tunkov? Nós precisávamos de grandes aliados, como o Brasil! Ah, não, de novo não, cara! Não é possível! Eu não tenho um dia de paz! Está vendo? É claro que o Brasil não vai ajudar! Ele está mais preocupado com o preço de feijão do que com a guerra de Ucrania! Vamos falar merda hoje, não? Vamos? Vamos ficar sem falar merda? Vai, quietinho, quietinho... Ah, mas eu... Não, 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 não! Sem chaisa hoje, vai! Sem chaisa!